Olá pessoal, estamos aqui no nosso terceiro dia do curso de férias Direito Penal 4. Quero agradecer pela presença na aula que a gente teve no Encontro Online a todos os alunos, a Auricélia, a Anne, ao Cícero, ao Aécio, a Isabel, se eu não esqueci ninguém não, são esses cinco mesmo, a Aécio, a Anne, a Auricélia, Cícero e a Isabel. Então, obrigado a todos pela compreensão e vamos iniciar aqui o nosso terceiro dia de aula aqui no nosso curso de férias Direito Penal 4. Hoje a gente vai falar dos crimes contra a paz pública e contra a fé pública. À noite teremos o nosso encontro ao vivo para a gente poder esclarecer as dúvidas. Também vou estar enviando o material para vocês e mais uma avaliação. Beleza? Então vamos para a nossa aula sem mais delongas. Vou colocar o material aqui na tela. Bom, pessoal, os crimes contra a paz pública estão presentes lá nos artigos 286 a 288 do Código Penal. A gente vai trabalhar especificamente esses e dos crimes contra a fé pública, lá no artigo 289 a 311 a do Código Penal. A partir do 312 a gente começa os crimes contra a administração pública. O primeiro deles está lá no 312, é o crime de peculado. Ok? Então vamos falar aqui agora um pouco acerca desses crimes. Vamos começar aqui pelo primeiro crime que está lá no artigo 286. Incitar, incitação ao crime. Vamos ler aqui o artigo 286 para a gente poder compreender, estabelecer aqui a nossa classificação doutrinária e o exponencial desse crime. Incitar publicamente a prática de crime. Uma pena de reclusão, aliás, uma pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Então veja bem, pessoal. Incitar publicamente a prática de crime. Aqui a gente tem que analisar cada parte específica das palavras que constam nesse artigo. Sobretudo, aqui o artigo, aliás, sobretudo o verbo incitar, que é, em outras palavras, pôr lenha na fogueira, certo? Publicamente, ou seja, de forma pública, onde as pessoas do povo têm um conhecimento prévio, não vou dizer nem prévio, mas um conhecimento geral acerca do que está sendo incitado para fins da realização de uma prática criminosa. E, sobretudo, a questão da prática de crime. Então, toda vez que determinada pessoa, entre aspas, na linguagem popular, colocar lenha na fogueira de forma pública, incitando a prática de crime, então está configurado o artigo, aliás, o crime do artigo 286. Beleza? Então, o que seria essa incitação? Incitar é incentivar. É a ação de persuadir ou de estimular uma pessoa a fazer alguma coisa. Para o crime de incitação, é necessário, sobretudo, que o autor atue como alguém que joga lenha na fogueira, levando de forma consciente e proposital, por meio de suas palavras e atos, outrem a praticar crime. Ou seja, na incitação, o crime ainda não ocorreu e o estímulo é direto, com clara instigação. Em uma manifestação, o indivíduo sobe no carro e grita para as pessoas, destruem patrimônio público. Vamos destruir patrimônio público. Merecem ser estudadas as ocorrências na conduta, em redes sociais, de incitar, enxergar, provocar ou incitar publicamente a prática de crime. E a publicidade da ação é um pressuposto, de fato, indispensável. Então, dela vai resultar a gravidade da conduta, que de outra forma seria apenas um ato preparatório impunível. Então, vamos analisar toda essa parte inicial que a gente começou a trabalhar. Logo, pessoal, na incitação, beleza? Na incitação, o crime ainda não ocorreu, certo? E o estímulo tem que ser de forma direta, com clara instigação, certo? Então, pessoal, há necessidade de realizar essa... Como é que eu posso dizer para vocês? Essa instigação no sentido de jogar lenha na fogueira para que alguém possa cometer crimes. E isso tem que ser de forma pública, certo? Tem que ser de forma pública. Em regra, acontece pelo menos quando há uma ou duas, aliás, duas ou mais pessoas. Por quê? Porque uma vai incitar a outra a cometer o crime, ou incitar a ambos cometerem o crime, certo? Há essa necessidade da incitação e também essa questão do estímulo, beleza? Tem que ter todos esses acessórios juntos para que ocorra a prática criminosa. E aí, a gente tem vários exemplos, como a da manifestação, onde algum indivíduo sobe lá em cima do carro de som, pega o microfone e diz o seguinte. Pessoal, vamos destruir o patrimônio público, certo? É pedrar patrimônio público, várias outras coisas nesse sentido aí, configura crime. Então, quando há essa incitação por parte de um determinado sujeito ativo, há ocorrência do crime, ok? E aí, continuando, merecem ser estudadas as ocorrências da conduta em redes sociais, de incitar. Por quê? Nas redes sociais. Porque acontece muito de pessoas, entre aspas, convocar, principalmente na parte do futebol, onde as torcidas se reúnem nos grupos de internet, com a finalidade de reunir seguidores para fins de marcarem confrontos, brigas, alguma coisa nesse sentido. Então, se está incentivando, por exemplo, pessoal, coloca lá, vamos nos reunir hoje, pessoal, venham para cá, porque a gente precisa destruir a torcida do Corinthians em massa. A gente vai ter que ir lá e bater neles de verdade. Vamos lá, pessoal, todos venham se aglomerar aqui em frente à praça e tal. Ou seja, está incitando as pessoas, instigando as pessoas a realizar práticas criminosas. E, quando é na internet, de forma pública, não é isso? Porque hoje a internet, apesar de ela não ter um alcance para todos os brasileiros, mas boa parte acredita que mais de 70%, 60% a 70% do povo brasileiro tem acesso à internet. E, uma vez publicada a conduta na internet, se torna pública. Publicada as informações, a instigação, na verdade, na internet, ela se torna pública. Então, a publicidade da ação é um pressuposto de fato e indispensável para a ocorrência do crime. E aí, dela vai resultar a gravidade dessa conduta, que, de outra forma, seria apenas um ato preparatório impunível. Por quê? Porque é o seguinte, a partir do momento que dá-se publicidade àquela instigação, quando há aqueles atos que... Porque, se a gente observar, o crime de incitação à prática do crime é crime de mera conduta. Realizou a conduta no sentido de falar, não há necessariamente um resultado naturalístico no sentido de que as pessoas vão se aglomerar e, provavelmente, vão cometer crimes. Basta apenas incitar, de forma pública, a prática de crime. Não necessariamente as pessoas... Quem incitou vai provocar uma prática criminosa. Não necessariamente há necessidade de um resultado naturalístico. Então, a gente tem que se atentar a essa parte específica. A publicidade implica na presença de várias pessoas ou no emprego de meio que seja efetivamente capaz de levar o fato a um número indeterminado de pessoas, rádio, televisão, cartazes, alto-falantes e a própria internet. Então, a publicidade é a nota nesse ilícito que surge pela indeterminação nos destinatários. O crime de incitação é crime contra a paz pública, pode ser praticado por qualquer meio idôneo de transmissão de pensamento, palavra escrita ou gesto. Basta que se caracterize a instigação, a incitação. Não basta uma palavra isolada ou uma frase destacada de um discurso ou de um escrito. A incitação deve se referir-se à prática de um crime e não mera contravenção penal. Então, aqui, pessoal, vejam bem, quando a gente vai lá para o capítulo do artigo e citar publicamente a prática de crime. Se for a prática de contravenção penal, a conduta não se adequa ao que diz o artigo 8.6, portanto, o fato seria ativo. Certo? Então, a tentativa vai ser admissível, em especial quando feita por escrito. Por exemplo, uma pessoa faz vários panfletos para distribuir que dizem para as pessoas roubarem bancos e, antes de começar a entrega dos panfletos, os policiais confiscam estes e o impedem de circular e de haver essa instigação. Então, nesse caso específico, nós teríamos a possibilidade de tentativa. Outro exemplo é quando o manifestante sobe do carro, pega o microfone para começar a estimular a prática de um crime, mas alguém desliga o microfone e ninguém o ouve. Certo? Seriam tentativas. O crime é formal e se consuma com uma incitação pública, que seja percebida ou se torne perceptível a um número indeterminado de pessoas, independentemente de qualquer outro resultado ou outra consequência da incitação. A ação penal é pública e incondicionada. Então, pessoal, aqui, fazer publicamente apologia a fato de criminoso ou de autor de crime. Aqui vai ser um novo crime que a gente vai já começar a estudar. Mas, antes disso, eu quero fazer um... Só um parêntese aqui em relação ao crime de incitação, porque aqui, pessoal, tem que ser... Essa incitação, essa instigação, ela deve ser dirigida a um número indeterminado de pessoas. Certo? Tem que ser dirigida a um número indeterminado de pessoas para a ocorrência do crime, ok? Deixa eu ver aqui só se tem mais alguma coisa interessante acerca do... Só colocar aqui o slide de novo, pessoal, que deu um problema aqui, peraí. Pronto. Como eu havia falado, pessoal, a incitação tem que ser para um número indeterminado de pessoas, ou, então, tão somente para uma única pessoa, mas desde que, de forma pública, onde várias pessoas possam perceber que houve essa incitação, ok? Então, a gente, daqui a pouco, vai fazer um paralelo para poder a gente diferenciar o artigo 286 do artigo... Peraí, pessoal, que está dando problema aqui no slide, não está pulando. Agora sim, agora está certo. do 286 com o artigo 287, que é o de apologia de crime ou criminoso, ok? Então, vamos lá. Continuando. A ação, por final, vai ser pública e incondicionada. Já expliquei para vocês como é que a gente identifica. Então, vamos começar agora a te dar um pouco acerca da apologia de crime. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Vejam bem. Aqui a gente vai ter uma diferença em relação ao artigo 286, porque no artigo 286 é incitar publicamente, certo? Incitar publicamente a realização da prática criminosa. Ou seja, observem aqui, incitar publicamente a prática de crime. Então, quando determinada pessoa põe em linha na fogueira de forma pública para que outrem ou várias outras pessoas pratiquem crime, configure um crime de incitação ao crime. Agora, a partir do momento em que alguém de forma pública faz apologia, certo? De um fato criminoso ou de algum autor de crime, ele, de certa forma, está praticando atos que vão contra a área à paz pública. Por isso, pessoal, que o artigo 287 está dentro desse capítulo que vai tratar dos crimes contra a paz pública. Então, apologia de fato criminoso é, na verdade, um elogio de um crime concreto, real, que ocorreu. Quando o tipo penal do artigo diz que fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime, então, esse fato criminoso é porque é um fato típico que já ocorreu e que se adequou perfeitamente à lei penal. Bem como quando se fala de autor de crime, ou seja, de alguém que já cometeu um crime, que provavelmente tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado em seu desfavor. Então, toda vez que alguém elogia, certo? Aquela conduta criminosa, aquele fato criminoso, ou quando faz o elogio ao autor do crime, de crime, exemplo, estuprador que já matou 55 mulheres e aí tem um cara na sociedade que é machista e diz, começa a fazer elogios, é uma grande pessoa, a sua conduta foi totalmente correta, deveria mesmo ter matado aquelas mulheres, ter estuprado aquelas mulheres, porque eram pessoas que não sabiam viver em sociedade e então ele agiu de forma correta, é um homem, para mim é um símbolo. Quando a pessoa trata o autor de crime nesse sentido, fazendo essa apologia, então, está configurado o crime do artigo 287, porque, de certa forma, vai acarretar um malefício em relação à paz pública. E aí, pessoal, vamos ler aqui. O crime de apologia consiste em elogiar, louvar, enaltecer, gabar, defender, ou seja, o agente elogia o crime como fato ou o criminoso seu autor, certo? Então, toda vez que houver essa questão de elogiar, de louvar, de enaltecer, de gabar, de defender algum fato criminoso ou o autor de crime, morreu Maria Preá, configurou o crime do artigo 287. Então, a gente tem que ter em mente que esses elogios, essa louvação, esse enaltecer tem que ser de forma pública, certo? Tem que ser de forma pública para atingir várias pessoas, um número determinado de pessoas, ok? Então, vamos continuar. A conduta é fazer apologia, que significa elogiar, exaltar e enaltecer. A apologia, de fato, criminoso, é o elogio de um crime concreto, ou seja, um crime que já aconteceu e alguém está elogiando aquele crime, enaltecendo, beleza? De forma pública. Não se trata de elogio do tipo do crime em abstrato. Por exemplo, se alguém diz que se deve matar a pessoa adulta, não comete o crime. ora comentado, pois faz um elogio de uma conduta abstrata, que ainda não aconteceu. Já se ele diz, diante de um homicídio, que foi praticado contra a pessoa que praticou adultério, que a vítima mereceu, terá ocorrido o crime, pois o elogio é de um fato criminoso concreto. Então, a gente tem que observar aqui, para caracterizar o crime, a necessidade do fato ter acontecido, e não de um fato de forma abstrata. já apologia de autor de crime é o elogio de pessoa determinada que cometeu um crime, desde que o elogio tenha relação com o crime cometido. Por exemplo, se um famoso pintor cometeu um homicídio e uma jornalista faz menção ao seu grande talento nas artes, o crime não se configura, porque o elogio não guarda relação com o crime cometido. Mas se diz que ele mostrou que é macho, porque não leva desaforo para casa, o crime é de apologia de autor de crime e está configurado. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente trata a cerca do crime de apologia. É totalmente diferente do crime de citação. São dois crimes que dá para a gente identificar em eventual questão, bem tranquilo. É preciso que o fato seja criminoso, não bastando que seja contravenção. Certo? Não há o crime se alguém procura defender publicamente pessoa acusada de crime, alegando que não há provas ou de ter agiu ou se agiu acobertado por uma excludente ilicitude. Também não haverá se houver a pena manifestação de solidariedade. Então, pessoal, a gente tem que entender que a conduta é no sentido de enaltecer, de gabar, de elogiar. Beleza? Não vai ter crime se a pessoa procura defender outra publicamente. Não, rapaz, ali é uma pessoa do povo, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. Quando há elogios quanto a prata criminosa ou o fato de ser o autor do crime, aí sim. Agora, dizer que não há provas de que alguém deve cometer o crime, alguma coisa nesse sentido, não configura. Beleza? Por fim, a exigência para a caracterização do crime é que a apologia seja feita publicamente, ou seja, perceptível por um número indeterminado de pessoas, de forma pública. Número indeterminado de pessoas. Não importa se feito por palavra, escrito, gestos ou simbólico, desde que seja uma manifestação unívoca, haverá o crime. Também não importa o veículo de divulgação, se jornal, internet, redes sociais e etc. O bem jurídico tutelado é a paz pública e, conforme eu falei para vocês, sempre em regra, na maioria das vezes, o bem jurídico tutelado é o que se encontra no título ou capítulo ao qual o crime pertence, porque se vê a balada com a manifestação apologética de um crime ou um criminoso. Sujeito do crime, o sujeito ativo é qualquer pessoa, é um crime comum, beleza? Não há características ou qualidades próprias para um eventual número de pessoas específicas. Sujeito passivo é a colatividade, não há uma pessoa específica também que é vítima desse crime e a conduta atinge todas as pessoas que se sentem à intracuridade decorrente da apologia. Tipo objetivo, a conduta é fazer apologia, que significa elogiar, exaltar e enaltecer. Tipo subjetivo, o crime só é punido a título de dolo, não há previsão de culpa, a gente também já expliquei isso para vocês, quando é que envolve a questão da culpa. A consumação e tentativa, o aumento consumativo é quando há de fato a manifestação de apologia, sem necessidade de demonstração de qualquer resultado diante de um número de pessoas determinadas, publicamente. A tentativa será impossível na forma verbal, sendo teoricamente possível apenas nas hipóteses em que é possível o fracionamento do intercrímino. Há exemplos de uma carta escrita alogiando aquela pessoa que cometeu o crime e tal, e aí essa carta é interceptada pela polícia e enfim, configurar a tentativa. Ok? A ação penal vai ser pública incondicionada. Silêncio da lei, a ação é pública incondicionada. Beleza, pessoal? Pessoal, agora vamos estudar aqui um pouco acerca da associação criminosa. É um crime bastante interessante porque aqui, de fato, a gente vai estudar um crime que ele teve uma alteração, certo? Uma alteração aí em 2012, foi incluído também o aumento de pena, a pena teve um pouco de aumento que foi incluído também ainda no ano de 2012, na verdade, no ano de 2013, certo? E houve algumas mudanças. Então, vamos tratar aqui acerca do crime de associação criminosa, que não podemos nos confundir com o crime de, com o crime de, cadê, cadê, cadê? Organização criminosa, beleza? Associação criminosa é uma coisa, organização criminosa é outra. Então, vamos lá, vamos diferenciar aqui esses crimes e vamos aprender. Primeiro, vamos para a associação criminosa. Associaram-se três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Então, beleza, professor, quer dizer que se três pessoas se associaram no sentido de cometer apenas um único crime, está configurada a associação? Não, por quê? Porque se a gente observar, quando o verbo fala em associar-se, a gente tem que ter ideia de que é se reunir. E quando o código diz que é três ou mais pessoas, nós temos um mínimo de três e número indeterminado. Pode ser cinco, sete, dez, quinze, vinte, cinquenta pessoas, por aí vai. Então, o mínimo é três, três ou mais pessoas. Tem que ter uma finalidade específica de cometer o quê? Crimes. Se você observar, o nome crime está no plural. Certo? Então, quando a gente trata de crimes, não é apenas então somente um crime. Tem que ser pelo menos dois ou mais crimes. Ok? Então, vamos lá. A reclusão vai ser de um a três anos. E o parágrafo único vai dizer o seguinte, que a gente tem uma causa de aumento de pena. A pena aumenta-se até a metade, se a associação é armada ou se houver ou se houver a participação de criança ou adolescente. Então, pessoal, causa de aumento de pena se a associação é armada ou se houver participação de criança ou adolescente. A gente vai tratar depois de forma específica do parágrafo único. Então, vamos analisar agora o capítulo do artigo 288 e falar um pouco acerca desse tipo de crime. Vamos lá. Vamos lá. Estamos falando de um crime de concurso necessário. Por que concurso necessário, professor? Porque reúne mais de uma pessoa conforme previsão legal lá no título do artigo 288. Beleza? É um concurso necessário. A própria lei exige que tem que ser três ou mais pessoas. Significando dizer em outras palavras que tal crime exige que haja a sua consumação mais de um indivíduo com a intenção de associar-se em caráter estável e permanente. Podemos também classificar a conduta do agente do crime de associação criminosa como crimes de condutas paralelas. Haja vista que todos se unem com o objetivo de auxiliarem uns aos outros para produzir um resultado que vai ao encontro do interesse de todos. Então, esse tipo de crime tem como características marcante o caráter associativo permanente e estável de seus integrantes no que tange ao objetivo delituoso em comum a todos. Então, pessoal, veja bem, a associação criminosa tem que ter esse caráter permanente e estável. Ou seja, os indivíduos estão se reunindo sempre com essa finalidade de cometer crimes. Não adianta associações esporádicas, por exemplo, me reunir hoje e cometer um crime, daqui a um ano vou me reunir de novo para cometer um crime com meus amigos. Não, não é assim. Não funciona assim. Não estaria caracterizada a associação criminosa nessa hipótese, tendo em vista que não há essa... Como é que eu posso dizer para você? Essa estabilidade. Certo? Passaram-se um lapso temporal muito grande. Então, a questão desse vínculo permanente e estável, ou seja, de estarem sempre se reunindo com a finalidade de cometer crimes. Beleza? O crime de associação criminosa, assim como de organização criminosa, que daqui a pouco a gente vai falar, é um crime de perigo abstrato, pois um crime ao reunir todos os... Pois é um crime que ao reunir todos os elementos para sua definição legal, já estará configurada a constituição do delito como bem preceito o artigo 14, inciso 1 do Código Penal. Então, o crime em tela não admite a modalidade tentada, pois se trata de um crime que se sucede no tempo devido à sua sequência de fatos, assim como é permanente por ser de perigo abstrato, razão pela qual a qualquer momento pode-se proceder à prisão em flagrante. Então, pessoal, como a característica do crime de associação criminosa é a questão da permanência e da estabilidade, uma vez que ocorreu por parte, como é que eu posso dizer para vocês, dos indivíduos que compõem essa organização, as reuniões periódicas e estáveis no sentido de estarem se organizando para fins de cometerem crime, a qualquer momento em que esses indivíduos forem presos, certo? Poderá-se homologar uma prisão em flagrante. Por quê, professor? Porque é um crime permanente que se estende no tempo, seus efeitos se estendem no tempo. Cada reunião é uma sequência de atos que está configurando o crime. Entenderam? Vamos lá, continuando. Vamos lá, e é interessante observar que se três pessoas ou mais se reunirem para cometer uma única infração penal, as mesmas pessoas não serão enquadradas no tipo penal do artigo 288, certo? Porque tem que ter a questão da estabilidade e da permanência, como eu falei para vocês. Por isso que, com a advento da lei 2850-2013, o parágrafo único do artigo 288 teve a sua redação alterada de modo a favorecer com uma pena menor quem pratica esse crime, ou seja, poderá ocorrer um aumento que será de até a metade da pena imposta. Isso significa dizer que antes, o crime, quando era praticado sob a nomenclatura de quadrilha, que é o antigo crime de quadrilha, o bando, a pena dobrava. A única inovação trazida pela lei e comendo foi a proteção às crianças e adolescentes devido ao aumento frequente de envolvimento dos mesmos com o crime organizado. Beleza? Então, pessoal, só para a gente se situar aqui agora no tempo quanto às características do crime de associação criminosa, três, tem que ter pelo menos três pessoas, certo? Ambas devem se reunir em caráter estável e permanente com o fim específico de cometer crimes. Aí nós temos uma pena de reclusão de um a três anos e temos a causa de aumento de pena até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Ok? O crime de associação criminosa consiste no fato de associar-se em três ou mais pessoas para o fim específico de cometimento de crime. São dois elementos que integram o deleito. A conduta de associar-se em três ou mais pessoas e para o fim específico de cometer crimes. Nelson Gria vai esclarecer que associar-se quer dizer reunir-se, aliás, ou congregar-se estável ou permanente para a concepção de um fim comum. Reunião estável ou permanente o que não significa que seja perpétua, mas de forma permanente e estável para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial. Assim, a associação criminosa em estudo deve ter como característica a união estável e permanente dessas pessoas para o fim específico de cometer crimes, pois é essa referida característica que eu destingo a associação criminosa do concurso de pessoas com autoria ou participação para a prática de crimes em geral. Então, assim, pessoal, eu acho que eu falei para vocês que quando ocorre a reunião para cometer pelo menos dois crimes, isso já configura a associação criminosa. Não, aí vai depender muito do caso. Certo? Vai depender muito do caso. Por quê? Poderia se configurar nesse sentido. Imagine só que três pessoas se reuniram com a finalidade de cometer crimes. Cometeram o primeiro crime. Na segunda reunião, quando eles se reuniram pela segunda vez, foram perdidos. Morreu o Marinha Preá, configurou o crime de associação, beleza? Mesmo tendo sido apenas na segunda vez. O que importa é a intenção, é o dolo no sentido de ter esse caráter permanente, beleza? De ter esse caráter permanente. Não necessariamente a necessidade de se realizar várias práticas criminosas. Se as pessoas se reuniram uma única vez e cometeram um crime, mas ficou caracterizado que elas estavam se planejando para se organizar constantemente no sentido de cometer crimes. Então, há possibilidade, sim, da aplicação do artigo referente ao... 288. Associaram três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. O que vai ter ideia acerca do cometimento do crime é praticamente essa questão do dolo no sentido de se organizar de forma permanente. Beleza? Cadê? a gente parou? Consumação e tentativa de ativo? Não, não, não. Trata-se de crime comum. Cadê? A gente parou. Aqui. O crime de associação criminosa eu já falei. Já li essa parte de Nelson Gria. Aqui no final do slide. Assim, a associação criminosa em estudo deve ter como característica a união estável e permanente dessas pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pois é essa referida característica que distingue a associação criminosa do concurso de pessoas com autoria ou participação para a prática de crimes em geral. Trata-se de crime comum aquele que pode ser praticado por qualquer pessoa plurissub existente porque costuma se realizar por meio de vários atos a desfracionar o caminho do crime. Comissivo decorre de vários atos a prática de vários atos excepcionalmente comissivo por omissão quando o resultado deveria ser impedido pelos agentes questões de garantes de forma livre pode ser cometido por qualquer meio de execução. Formal se consuma sem a produção do resultado naturalístico consiste na efetiva preocupação da paz pública e de perigo abstrato aquele que coloca um número indeterminado de pessoas em perigo mas não precisa ser demonstrado e provado por ser presumido pela lei. Permanente a consumação se prolonga do tempo e plurissubjetivo somente pode ser praticado por três ou mais pessoas é doloso também porque não há previsão de modalidade culposa transeunte sempre costuma deixar vestígios costuma ser praticado de forma que não aliás transeunte é quando não deixa vestígio plurissubstente deixa vestígio transeunte costuma ser praticado de forma que não deixa vestígios impossibilitando ou se tornando desnecessária a comprovação da materialidade por meio de prova pericial qual é a diferença entre organização criminosa e associação criminosa professor com o advento da lei 2850 parra 2013 temos que há uma diferença conceitual e prática entre a chamada organização criminosa e a associação criminosa primeiro o parágrafo primeiro do artigo primeiro da lei 2850 parra 2003 prevê e define que considera-se organização criminosa a associação de quatro considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas ainda que informalmente com o objetivo de obter direta ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima sejam superiores a quatro anos ou seja sem caráter transnacional então pessoal primeiro aqui quando a gente for ler o artigo primeiro da lei 2850 parra 2013 a gente tem que entender que a organização criminosa ela tem que ter associação de pelo menos quatro pessoas enquanto que na associação é apenas três o objetivo da associação criminosa é reunir-se para realizar a prática criminosa beleza sem necessidade de um resultado naturalístico aqui as quatro pessoas elas vão se associar certo de forma estruturada e ordenada de certa forma caracterizada pela divisão de tarefas coisas que não há lá na associação criminosa ainda que informalmente com o objetivo de obter ou seja com a finalidade de obter direto ou indiretamente vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cuja pena sejam superiores a quatro anos então lá na associação criminosa lá não faz referência a quantidade máxima de anos ou aliás não estabelece um limite de anos em que é o tempo máximo da pena constante lá no crime certo então lá não vai dizer que a pena máxima do crime tem que ser até três quatro cinco anos não lá é omisso nesse sentido então pode ser qualquer de vinte cinquenta trinta anos quando eu falo vinte e cinquenta de forma hipotética a gente sabe que a pena mais alta no direito de prato dele ela aliás a pena mais alta não é a pena mais alta se eu não me engano é o crime de distorção mediante sequestro que pode chegar aliás de homicídio que vai de doze a trinta anos então praticamente impossível uma pena ser mais de trinta não tem essa previsão legal então só a título de informação aqui para organização criminosa tem esse limite aqui esse limite não tem esse requisito que a pena tem que ser superior a quatro anos a pena máxima dos crimes tem que ser superior a quatro anos enquanto a associação criminosa não faz referência a quantidade máxima de pena uma observação interessante a lei 3.124 barra 2005 alterou a lei 10.446 barra 2002 que dispõe sobre as inflações penais de repercussão interestadual ou internacional e consequentemente ampliou a competência da polícia federal para que essa possa investigar furto roubo ou dano contra agências bancárias ou caixas eletrônicas sempre que houver indícios da atuação de associação criminosa em mais de um estado da federação então isso é importante a ação penal ela vai ser pública e incondicionada em todas as figuras cujo oferecimento da denúncia para iniciar a ação penal não depende de qualquer condição de procedibilidade então a ação é pública incondicionada beleza mais um crime que a gente vai começar a estudar que acontece muito é a constituição de milícia privada quando na verdade está lá no artigo 288-A que é quando se constitui de forma organizada e integrada mantendo ou custeando a organização paramilitar milícia particular ou grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste coto então pessoal toda vez que tiver pessoas constituindo se organizando integrando ou mantendo ou custeando organização paramilitar milícia particular grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste coto comete o crime de milícia privada beleza o crime foi introduzido aí pela lei 2720 27 de setembro 2012 e pelo seu conteúdo amplo tratou-se em algumas condutas de uma verdadeira novato leis ou seja um novo tipo penal a reclusão é de 4 a 8 anos vejam que é uma pena bastante alta e aí a gente tem que saber o que é organização paramilitar paramilitar é aquela que caminha ao lado da militar em situação ilegal possui a estrutura da organização militar sem ser militar assemelha-se à estrutura militar podendo haver hierarquia armamento planejamento de ataque e etc então seria mais ou menos pessoal uma organização militar beleza só que feita de forma ilegal praticamente isso organização paramilitar várias pessoas portando armas tendo divisões de tarefas toda uma estrutura parecida com a militar porém executada de forma ilegal a milícia particular significa batalhão polícia então se refere a um grupo menor de agentes criminosos que se reúnem inicialmente para fornecer segurança vulgarmente conhecido como bico e depois passa a extorquir uma determinada população em alguns casos pode por exemplo ser formado por policiais militares como no caso do estado do Rio de Janeiro existe uma semelhança grande entre as expressões organização paramilitar e milícia particular então a milícia particular pessoal em regra ela é formada por essas pessoas que trabalham esses agentes que trabalham na polícia beleza e eles vão se reunir inicialmente para fornecer essa segurança à sociedade depois passam a extorquir cobrando determinadas quantidades da população para executar esse serviço entre aspas certo grupo é o conceito mais genérico do artigo 288A referindo apenas a união ou conjunto de pessoas certo então artigo 121 parágrafo 6 lá no crime de homicídio vai dizer que fornece o exemplo falando em grupo de extermínio ou seja aquele destinado a ceifar a vida das pessoas então se a gente observar grupo é um conjunto de pessoas é uma coisa bem genérica essa palavra grupo ela se encontra lá no parágrafo 6 do artigo 121 quando a gente trata de grupo de extermínio se a gente observar é um pouco complicado essa situação porque aqui quando fala de grupo constituir organizar integrar manter o custe de organização paramilitar milícia particular ou grupo aí grupo cara é um pouco complicado é o número de pessoas quando ela tiver essa constituição de forma organizada integrada mantendo ou custeando a organização ao cometimento do crime por quem pratica isso quem constitui esse grupo fazendo todo esse tipo de organização e custeando daqui a pouco a gente vai falar dos sujeitos do crime o esquadrão no conceito militar refere-se a uma unidade da cavalaria do exército blindado o termo se vincula a uma reunião de pessoas quantitativamente maior que o grupo o esquadrão pode ser exemplificado na organização criminosa formada no interior dos estabelecimentos penitenciários ou em São Paulo como o chamado esquadrão da morte e o número de agentes necessários a lei não menciona o número de agentes entende-se majoritariamente ser necessário pelo menos duas ou mais pessoas porque duas ou mais pessoas professor constituir organizar integrar manter ou custeia a organização paramilitar milícia particular grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste código então se você observar grupo tem que ter pelo menos duas pessoas esquadrão pelo menos duas pessoas milícia por si só é um termo que reúne mais de uma pessoa e organização do mesmo jeito para que ocorra uma organização paramilitar só uma pessoa não consegue tem que ter mais de uma também então por interpretação dos conceitos que a doutrina trouxe em relação a cada figura típica aqui prevista no artigo 28A organização militar milícia particular entende-se que a necessidade de mais de uma pessoa finalidade estaria implicamente ligada a caráter justiceiro ou pretexto de prestar segurança nas elementares organização paramilitar milícia particular e o esquadrão com a finalidade intenção de destruir no todo ou em parte grupo nacional ético-racional racial ou religioso tem uma finalidade combativa então se a gente analisar a questão da organização paramilitar e da milícia particular vai ser entre aspas uma coisa vinculada a questão de justiceiro da justiça vamos fazer justiça enquanto que o esquadrão é com a finalidade combativa eliminar aqueles indivíduos mais ou menos nesse sentido então o elemento subjetivo do delito de constituição de milícia privada o elemento do delito em estudo é o dolo corresponde à vontade livre e consciente de realizar as condutas descritas nas modalidades supracidadas exige a presença do elemento subjetivo especial consistente na finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos no código penal ou seja quando há essa formação da milícia privada constituição e comete qualquer crime do código penal morreu Maria Preá configurou o crime beleza aliás que tem essa finalidade de cometer qualquer um dos crimes previsto do código penal morreu Maria Preá configurou o crime o elemento normativo do delito de constituição de milícia privada no delito em estudo não se admite a forma cuposa porque não há previsão legal o elemento subjetivo normativo no delito em estudo não se admite a forma preta é dolosa e o objeto jurídico e resultado vai ser a questão da paz pública como eu falei para vocês certo o legislador ao criar e estabelecer pena para o delito de constituição de milícia privada teve como principal objetivo proteger a paz pública resultado jurídico a ofensa ao bem jurídico no delito em estudo ocorre com lesão ao objeto jurídico paz pública que se efetiva com qualquer incentivo a organização paramilitar milícia particular grupou esquadrão com o escopo de praticar qualquer dos crimes previstos no código penal por inteiro lapso do legislador houve restrição aos crimes praticados pela constituição de milícia privada só alcançando os crimes previstos no código penal portanto em estreita obediência ao princípio da legalidade podemos afirmar não comete o crime em estudo quem constitui organiza integra mantém ou custe a organização paramilitar milícia particular grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar crimes previstos na legislação extravagante penal ou seja quem se organiza para cometer aliás quem se organiza integra mantém ou custe a organização para militar ou milícia privada para praticar crimes eleitorais por exemplo está presente na legislação eleitoral não está cometendo o crime do 288 beleza e agora pessoal vamos falar de um crime bastante interessante que é o crime de moeda falsa beleza interessante tem algumas peculiaridades que eu vou ter que repassar aqui para vocês alguns alunos meus alunos do CEP já devem ter conhecimento certo e algumas súmulas que vai atrair a questão da competência da justiça federal ou da justiça estadual a depender do caso mas vamos lá primeiro moeda falsa falsificar fabricando ou alterando moeda metálica ou papel moeda e curso legal no país ou no estrangeiro então pessoal aquele que falsificar mesmo fabricando ou alterando uma moeda metálica ou a própria nota em papel que é o papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro vai estar cometendo o crime 289 certo é uma reclusão veja bem de uma pena um pouco alta de 13 a 12 anos em multa é crime federal porque envolve interesse da União bem da União sabemos que quem fabrica moeda nós sabemos que quem fabrica a moeda é a Casa da Moeda que é um que é uma um órgão vinculado à União beleza e por isso de acordo com o artigo 109 da Constituição vai configurar crime federal tem interesse da União pelo menos então nas mesmas penas incorre quem por conta própria ou alheia importa ou exporta adquire vende troca cede empresta guarda ou introduz na circulação moeda falsa então pessoal aqui é o seguinte se a gente observar temos vários verbos no parágrafo primeiro vai encorrer nas penas do crime do artigo 289 certo quem importar ou exportar moeda falsa ou papel moeda falsa beleza quem adquirir quem vender a moeda falsa ou papel moeda falsa trocar ceder emprestar guardar ou introduzir na circulação a moeda falsa então se eu estou de posse de 100 reais e eu sei que ele é falso eu passo ele para frente circulo eu estou cometendo crime beleza parágrafo segundo vai dizer que quem tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada a restituir a circulação depois de conhecer a falsidade é punido com detenção de seis meses a dois anos e multa então pessoal aqui a gente pode analisar duas situações imagine só o cara que recebeu uma nota de 100 reais falsa e não tinha conhecimento que ela era falsa beleza não tinha conhecimento que ela era falsa quem tende o recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada e depois a pessoa que recebeu essa moeda falsa restituiu a mesma lá na circulação do mercado depois que conheceu a sua falsidade e recebeu vamos supor recebeu no início do mês descobriu que ela era falsa no final do mês no final do mês e resolveu passar pra frente configura o crime beleza mesmo depois de conhecer a falsidade se entre aspas circula no mercado está cometendo o crime e vai ser pena de detenção de seis meses a dois anos em multa então quem tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada a restitui a circulação depois de conhecer a falsidade é punido com detenção de seis meses a dois anos em multa agora quem recebe a nota falsa sabendo que ela é falsa beleza e põe ela no mercado passa pra frente aí vai pro parágrafo primeiro por quê? porque incorre nas mesmas penas quem por conta própria ou alheia guarda ou introduz na circulação moeda falsa beleza vai pro parágrafo primeiro essa situação que eu acabei de falar pra vocês parágrafo terceiro vai dizer o seguinte é punido com reclusão de três a quinze anos e multa o funcionário público ou diretor gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica emite ou autoriza a fabricação ou emissão inciso um de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei então veja bem pessoal aqui já é um pouco mais específico porque aqui a gente vai tratar de um crime próprio é punido com reclusão de três a quinze anos e multa o funcionário público ou seja a pessoa tem que ser funcionária público para cometer o crime do parágrafo primeiro e além do mais tem que ser funcionário público ou diretor gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei então por que que acontece isso porque se a moeda se o papel ou a moeda é feita com peso inferior beleza com peso inferior do que determinar a lei alguma coisa nesse sentido então está contrariando um dispositivo legal e o código penal resolveu identificar como crime vai ser punido o funcionário público que realizar essa conduta certo ou de papel moeda em quantidade superior a autorizada suponhamos que tem que ser fabricado sei lá dois mil dois milhões de reais em notas de 100 e aí foram fabricados três cometeu o crime desobedeceu a ordem legal funcionário público e contrariou o que diz no 289 parágrafo 3º inciso 2 então é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor ou fiscal de banco de emissão que fabrica emite ou autoriza a fabricação ou emissão de papel moeda em quantidade superior a autorizada nas mesmas penas incorrem quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada que é um pouco complicado porque só vai acontecer a hipótese desse parágrafo 4 quando há por exemplo vamos lá foi aprovado sei lá a criação de uma nova cédula cédula de 15 reais vamos colocar assim dizendo e aí certo algum funcionário público alguma pessoa teve posse dessa nova moeda antes mesmo dela entrar em circulação e fez ela circular no mercado sendo que ainda não estava autorizada a sua circulação então comete também o crime de moeda falsa com previsão aqui dessa vez do parágrafo 4º beleza então é basicamente isso o crime do artigo 289 o crime de moeda falsa só para lembrar pessoal que no crime de moeda falsa a gente tem uma coisa interessante o que seria professor vejam bem se a falsificação ela for grosseira ou seja qualquer pessoa que olhar para a cédula por exemplo e perceber que ela é falsa beleza imagina só a seguinte situação eu cheguei no comércio com uma nova 10 reais falsa eu sei que ela é falsa e o dono do comércio quando pegar ela vai saber que é falsa então nesse caso se eu fui lá e comprei 10 reais no dono do comércio e aí ele ligou para a polícia e disse que eu estava tentando passar uma nota falsa se eu for preso em flagrante de elite provavelmente eu vou ser processado não pelo crime de moeda falsa mas pelo crime de estalionato por quê? porque existe uma súmula que diz que quando a falsificação ela é grosseira não trata-se de crime de moeda falsa mas sim de estalionato ou seja tentou seguir um meio ardil de briar outra pessoa beleza a gente vai já falar da súmula aqui nesse slide então é um crime comum a moeda falsa pode ser cometida por qualquer pessoa com exceção lá do parágrafo 3 que tem que ser a questão do funcionário público e será crime próprio o sujeito passivo é o Estado secundariamente pode surgir outro sujeito passivo a pessoa física ou jurídica prejudicada pela conduta o comportamento incriminado consiste em falsificar fabricando ou alterando a moeda em curso no país falsificar significa imitar fazendo passar por verdadeira o que é moeda falsa iludindo o sujeito passivo secundário a falsificação pode ocorrer mediante fabricação ou alteração e a súmula do 73 do STJ vai dizer que a falsificação grosseira de moeda a competência vai ser da justiça estadual e não da justiça federal vamos lá a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura em tese um crime de estelionato da competência da justiça estadual beleza o elemento subjetivo aqui é o dolo consiste na vontade livre e consciente de falsificar moeda fabricando-a ou alterando-a abrangendo o conhecimento de que ela tem curso legal no país ou no estrangeiro não constitui o delito o fato de o sujeito agir com finalidade artística ou para demonstrabilidade ou técnica o delito atinge um momento consumativo com a fabricação ou alteração da moeda não se exige que seja posta em circulação nem que venha causar dano a outro basta apenas falsificar para que haja delito basta a fabricação ou alteração de uma só moeda a tentativa também é admissível porque a possibilidade de se fracionar o caminho do crime se em um só contexto de conduto o sujeito fabrica ou altera várias moedas comete crime único se em ocasiões diferentes delito continuado se o próprio falsificador introduz a moeda no mercado responde somente pelo delito de moeda falsa o fato posterior da introdução é impunível progressão criminosa resultado da prática criminosa nos temos o artigo 289 parágrafo 1º do código penal nas mesmas penas vai incorrer quem por conta própria ou alheia importar ou exportar adquirir vender trocar ceder emprestar guardar ou introduzir em circulação moeda falsa desde que a introdução certa dessa moeda falsa seja de conhecimento da pessoa que está praticando atividade criminosa de acordo com o parágrafo 2º do artigo 289 sujeito-se a pena produzida quem tendo recebido de boa fé como verdadeira moeda falsa ou alterada a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade protege-se nesse caso a fé pública beleza de acordo com o artigo 288 parágrafo 3º aliás 289 parágrafo 3º constitui delito o fato de ou funcionário público ou diretor gerente ou fiscal de banco de emissão fabricar e emitir ou autorizar a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei bem como de papel moeda em quantidade superior à autorizada protege-se também a fé pública beleza e por fim nos termos do artigo 289 parágrafo 4º do Código Penal configura delito o fato de desviar e fazer circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada que foi o exemplo que eu falei da nota de 15 reais o objeto jurídico é a fé pública aqui nós já estamos diante de crimes contra a fé pública pessoal no tipo simples de moeda falsa não são combinadas reclusão de 3 a 12 anos e multa para o autor do crime de circulação de moeda falsa do parágrafo primeiro estão previstas as mesmas penas combinadas para o tipo a figura típica privilegiada prevê penas mais brandas detenção de 6 meses a 2 anos e multa aqui no parágrafo segundo quando a pessoa recebeu a nota falsa de boa fé porém descobriu que era falsa e mesmo assim circulou no mercado o tipo qualificado impõe penas mais graves reclusão de 3 a 15 anos e multa lá no parágrafo terceiro a figura própria do funcionário público quando ele altera o peso ou introduz moeda que ainda não foi autorizada e as mesmas penas estão previstas também lá para o parágrafo quarto e a ação penal em todos os tipos penais é pública incondicionada beleza então pessoal hoje é que a gente encerrou os crimes contra a paz pública eu iniciei com um dos crimes contra a fé pública que foi o crime de moeda falsa daqui a pouco a gente vai eu vou postar mais uma aula acerca de crimes contra a fé pública a gente vai falar um pouco das falsidades de documento ok então boa aula a todos e bons estudos e bons estudos nos agravos e bons estudos além daktóma